Taxação na Shine, AliExpress, Shopee, gente, olha só, até então, quando íamos para comprar qualquer coisa nesses aplicativos ou sites, a gente já mirava assim, até 50 dólares, porque não vai ser taxado. Só que, olha, saiu em um monte de lugares, vários sites falando que vai ter alteração aí, de acordo com um pacote de medidas propostas pelo Ministério da Fazenda, para atingir metas de arrecadamento de verbas para os cofres públicos, gente, vai ser taxado, aí também valores abaixo de 50 dólares. Bem, pelo menos essa é a info que está assim em todo canto que você entra, todo mundo está falando. E olha só, eu acho que muita gente vai comprar coisas e desistir, sabe por quê? Porque, gente, eu desisti de uma compra, na verdade nem foi uma compra, e foi um site que se chama Wish, e nem está citando assim o site, eu não vi nenhum site citando a Wish, mas acredito também que deve fazer parte, né gente, porque é mais ou menos no mesmo segmento, não sei, mas em si, eu comprei, na verdade eu fui fazer um cadastro na Wish, não sei para quem, né, o pessoal que lembra aí, não sei se ainda é assim, mas até então, antes, quando você fazia um cadastro no site, você, não sei se fazia alguma coisa, não me lembro, mas você ganhava um prêmio, você poderia escolher, eu lembro que tinha relógio, tinha umas coisas assim, e tinha uma lâmpada, e eu escolhi a lâmpada, gente, e era de graça, porque eu tinha feito o cadastro e outras coisas mais. ótimo, frete grátis, beleza, gente, chegou no Brasil, a lâmpada, recebi um SMS, já não tem, porque tem um tempo, eu já formatei o telefone, mas eu recebi um SMS falando o quê? Que foi taxado. Falei, como assim, gente, foi taxado a lâmpada? A lâmpada, tipo, não tinha nem valor, nem de, sabe, uma lâmpada, a gente vai gravar vídeo pra iluminação, e foi taxado num valor, que eu lembro que era assim, tipo, não lembro o valor certo, mas, tipo, um valor que eu falei, como assim que eu vou pagar o valor da taxação, que é o valor de eu comprar uma lâmpada aqui? Então, assim, não compensava, eu deixei pra lá, falei, ah, pode voltar, não paguei nada mesmo, então pode voltar. É o que eu acho que muitas pessoas vão fazer, às vezes vão comprar alguma coisa, pensando assim, ah, acho que não vou ser taxada, né, e acaba sendo taxado por algum valor, que a compra acaba por passar por valor o preço que está no Brasil. Então, é de se pensar, de se pesquisar, e vai ter uma mudança aí que... Então, assim, muita gente compra várias coisas, maquiagens, produtos mais simples mesmo, até mesmo pela facilidade, principalmente pela Shopping, né, gente, que se popularizou assim, você encontra coisas baratinhas, assim, e às vezes o cupom de frete grátis é o que ajuda muito, né, tem aquelas promoções de cupom e tudo. Então, assim, vai acabar que às vezes você usa o cupom do frete, vai sair mais barato a compra, mas chegando com a taxação vai ser um valor que, opa, não compensa eu pegar ali, né, e buscar o produto, pagar a taxação, porque vai ter um valor mais alto do que a gente realmente imaginou. Porque às vezes a gente compra a coisa porque está barato, né, a gente pensa, opa, está barato, vou comprar. Então, acho que vai ter aí um filtro a mais aí, opa, né, o que vai comprar, o que não vai. Bem, tem muito tempo que eu não faço compra nesses sites, até porque eu estou na Argentina e não tem, né, gente, eu até tentei olhar aqui se tinha e tal, mas não tem. Perguntei, o pessoal daqui também não conhece, na verdade o site aqui até costuma achar no Google, né, gente, quando eu joguei no Google. Então, assim, eu não sei como está, como está acontecendo e tal, mas com isso creio eu que as vendas, pelo menos nessas plataformas, vão cair bastante, acredito eu. Na Shine nunca comprei roupa, então, assim, eu usei mais o AliExpress, sim, eu já usei AliExpress e comprei globo de luzes e coisa. E na Shopee, gente, foi o vídeo que eu postei aqui, né, que eu comprei um tênis bacana e tudo, assim, chegou de boa sem taxação nenhuma. Então, isso mudando, né, até nos meus pensamentos, tipo assim, eu não sei se, ai, né, eu vou comprar aqui, por exemplo, um tênis que eu vou pagar ali, no caso até 50 dólares, né, gente, seria 250. Vou comprar um tênis aqui que eu vou pagar aqui agora, sei lá, 100 reais. Vou chegar e vou ser taxado por tanto para chegar a um valor que talvez eu compraria um tênis melhor aqui. Ou não. Então, assim, é de se pensar. Então, vamos aguardar aí mais notícias sobre e ver como vai ficar isso aí. Tchau, 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 tchau.